E aí galera, bem-vindo a mais um Diário de um Gordo. E onde que eu tô hoje? Eu tô no cinema, que eu fui ver esse filme aqui. Eu queria dizer hoje, começar com esse, sei lá, essa sinopsezinha, dizendo que o filme ficou muito legal. Ele parece que ele, no comecinho ele ficou meio arrastado, ele parece que ele não desenvolve, mas por um tema que era um jogo, eu acho que começou com um jogo, eu não pesquisei, que começou com um jogo, eles fizeram uma trama que ficou muito legal. Ficou muito bom como eles fazem tudo, que quem joga o joguinho sabe que cada passarinho tem um poder, não sei o que, ficou muito divertido, só que eu achei que ele ficou meio longo. Ah Fred, por que que você não tá fazendo esse vídeo pro Queimando Filme? Porque eu vou fazer amanhã, no caso vocês tão vendo isso hoje, eu devo tá saindo do cinema, eu tô vendo o X-Men, que eu vou gravar com o Cadu, Queimando Filme sobre o X-Men. Então, como eu fechei uma parceria com uma empresa que é muito fera, sou obrigado por esse filme, a gente vai fazer agora uns filmes bem legais, e eu não vou ter tempo de fazer do Angry Birds, por falta de tempo mesmo. Então, eu tô fazendo aqui um filmezinho que eu recomendo muito pra adolescente, criança, só que é uma animaçãozinha mais besta, entendeu, assim, besta assim, o que eu digo, não é uma animação que você vai, nossa, que divertiu num Shrek da vida, o próprio divertida mente, é, ficou um filmezinho pra criança mesmo, esse ficou bem pra criança, ficou bem infantil. Claro, pais vão rir um pouco, vão rir com algumas piadas que tem que as crianças não vão entender, mas não ficou, ficou um filme pra criança mesmo, ficou um filme bem legal, divertido, porque meu filho tem seis anos, adorou o filme, e esse é o público deles, assim, tipo, mas criança, e adolescente, você vai achar legalzinho. Então, por enquanto fica por aqui, o Diário de um Gordo, com um filme maravilhoso do Angry Birds que eu acabei de ver, mas não vou fazer uma crítica dele do queimando o filme. Beijo pra vocês, até daqui a pouco, e... Aí, o que vai rolar agora? Tá rolando um home club, com todo mundo aproveitando o que tá acontecendo. É, tudo, é, tudo, é, senão a gente vai ficar colhendo... Não! O que vai rolar? O home clubzinho entre família aproveitando que elas estão aqui. E... Aê, o que acontece? Cheguei em casa, a gente saiu pra comer o negócio, adivinha se a topeira lembrou de levar a câmera? É óbvio que não. Então, acaba, eu tô ansioso pra amanhã, que amanhã a gente vai, eu e o Cadu Schaffer, pra ele ir, pelo menos, a gente vai na pré-pré-estreia do X-Men, então eu tô nervosão, mas se der boa, beijos no coração de vocês, acaba o Diário de um Gordo por aqui, até a próxima e tchau!